Eu estava sonhando com o passado E meu coração estava batendo rapidamente Eu comecei a perder o controle Eu comecei a perder o controle Eu não pretendia te ferir Eu sinto muito o que te fez chorar Eu não quis te ferir Eu sou apenas um rapaz ciumento Eu estava me sentindo inseguro Você poderia não me amar mais Eu estava tremendo por dentro Eu estava tremendo por dentro Eu não pretendia te ferir Eu não pretendia te ferir Oh, não, eu não quis te ferir Eu sou apenas um rapaz ciumento Eu sou apenas um rapaz ciumento Eu não pretendia te ferir Eu não pretendia te ferir Eu estava tentando pegar seus olhos Eu estava tentando se esconder Eu estava engolindo minha dor Eu estava engolindo minha dor Eu não pretendia te ferir Eu não pretendia te ferir Eu sou apenas um rapaz ciumento Eu sou apenas um rapaz ciumento Olhe Eu sou apenas um rapaz ciumento Amém.